Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, como é bom estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar a palavra, é um alimento pra nossa alma, não é verdade? Eu fico tão feliz de receber o carinho de vocês, eu leio também os comentários aqui e eu glorifico ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época muito complicada, de muita batalha espiritual, onde o alvo principal é o nosso coração, é a nossa alma. O diabo sabe o valor de uma alma e ele muitas vezes vem lançando setas, dardos inflamados na nossa mente, com pensamentos de derrota, com pensamentos de que Deus não vai nos perdoar, Deus não vai nos aceitar, mas tudo isso é mentira do inimigo. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, ou seja, ele é estratégico, ele sabe como manipular, como mentir pras pessoas, tudo para que elas não recebam a palavra do Senhor. Amém? Jesus compara a palavra do Senhor com uma semente e essa semente é lançada em vários tipos de terrenos. Jesus falou da semente que caiu à beira da estrada, ele falou da semente que caiu sobre as pedras, sobre os espinhos e ele falou também da semente que caiu em terra boa. Irmãos, desses quatro exemplos, apenas um frutificou, foi esse exemplo da semente que caiu em terra boa e Jesus disse que quando a semente cai numa terra boa, ela produz trinta, sessenta a cem por um. Ou seja, através de poucas pessoas, Deus pode fazer muito e infelizmente são poucas pessoas, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Amém? Mas pra isso, elas precisam abrir o coração, elas precisam deixar que a palavra entre na vida delas e não podem deixar que o inimigo roube essa semente. Isso porque o diabo é especialista em nos distrair, em colocar coisas no nosso caminho pra que a gente não receba esta palavra. Eu sei que muitas vezes você tem dificuldade de acompanhar a oração aqui, principalmente dentro de casa, no trabalho, perto de pessoas que deveriam querer o seu bem, mas muitas vezes torcem contra, muitas vezes tiram você do foco que é Jesus. E é por isso que nós devemos ter muito amor no coração, muita graça de Deus na nossa vida, para perdoarmos, para não devolvermos na mesma moeda, não é assim? Porque isso é ser cristão de verdade. Então, eu vou ler aqui um versículo muito profundo que Jesus nos deu e antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva muito rápido, é só você clicar aqui ó, no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Quando você fizer isso, vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês Marcos capítulo quatro, o versículo dezoito e o dezenove. Preste muita atenção no que Jesus disse. Olha o que que Jesus tá falando, irmãos, que existem pessoas que o coração delas está cheio de espinhos. Ou seja, são muitas coisas que abafam aquela palavra, sufocam aquela mensagem que ele recebe e com isso eles não conseguem dar frutos. E Jesus tava falando sobre um tipo de pessoa que muitas vezes recebe a palavra por aqui e ela sai por aqui ó. Ela não cria profundidade, ela não vem pro coração. Amém? Eu espero que não seja você esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, ele perde a bênção por pouca coisa, irmãos. Por pouquíssima coisa, essa pessoa não é abençoada. Talvez você está aí me ouvindo e você muitas vezes se questiona. Por que será que Deus não faz na minha vida? Por que será que eu só escuto os outros contarem testemunhos e eu mesmo não sou abençoado? Talvez seja por isso. Algumas coisas estão sufocando a palavra. Irmãos, pra palavra dar fruto, ela tem que penetrar no fundo da sua alma. Amém? Então, se você quiser ser uma pessoa próspera, abençoada, uma pessoa que vai estar com Jesus pra sempre, você precisa ficar atento a esses três espinhos na sua vida. O primeiro deles que Jesus disse é sobre as preocupações desta vida. Irmãos, eu sei que não tem como a gente não ficar preocupado com tanta coisa que acontece na nossa vida, ao nosso redor. Quando não está acontecendo com a gente, está acontecendo na nossa família, com os nossos amigos e logo a gente está preocupado com tudo. Eu costumo dizer que esse mundo está contaminado pelo pecado. É como se o ar estivesse contaminado. E se você só respirar o ar deste mundo, você logo estará cansado, fraco, sem forças pra buscar a Deus, frio espiritualmente. É por isso que você precisa orar. Porque quando você ora, você começa a atrair o ar que vem de Deus, do reino dos céus. Amém? É por isso que quando a gente ora aqui, a gente se sente bem, é uma paz, é uma leveza que este mundo não pode oferecer. Jesus disse, eu vos dou a paz, não a paz como este mundo dá, porque é uma paz passageira. Não, eu tenho pra vocês uma paz duradoura que preenche o coração. Irmãos, essa paz a gente só encontra na presença de Jesus. É só através da oração. Amém? Então, nós vamos orar hoje nesse sentido, pra que Deus tire a sua preocupação. Porque pode ser isso que está roubando a sua bênção. Está impedindo você de ter fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E um exemplo muito claro disso, de alguém que ficou preocupada com as coisas desta vida, é Marta. A Bíblia fala que existiam três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E um dia Jesus foi visitar Marta e Maria. E quando Jesus estava lá na casa delas, Marta ficou muito preocupada em arrumar a casa. Ela ficou ali lavando louça, enxugando os pratos, arrumando a mesa, enquanto Maria ficou aos pés do Senhor Jesus, aprendendo dele, dos seus ensinamentos, do seu caráter. E foi então que Jesus deu uma bronca em Marta. E ele falou, Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, sendo que somente uma é necessária. E Maria escolheu essa melhor parte e dela não lhe será tirada. Amém? Então Jesus deu uma bronca em Marta, porque ele queria que ela aprendesse com ele. Aquela, irmãos, era uma oportunidade única. Talvez nunca mais elas teriam essa chance. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela perdeu a bênção. Sabe quando você decide ficar em casa, sendo que alguém te chama pra ir na igreja? Ou então você decide assistir outro vídeo, quando você está ali, com o vídeo na palma da mão, poderia estar recebendo uma palavra? É assim também com o nosso coração. Nós ficamos preocupados com as coisas dessa vida e nós perdemos a bênção. Amém? Então não fique como Marta, preocupado com muitas coisas. Somente uma é necessária. E o que que Jesus disse? Eu sou manso e humilde de coração, por isso eu quero que vocês aprendam comigo. Irmãos, essa é a parte mais importante e essa ninguém rouba de nós. Aleluia! Então, essa é a primeira, é o primeiro espinho que muitas vezes prejudica a nossa vida. O segundo espinho é o engano das riquezas. Ei, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. A gente pensa em riqueza como muito dinheiro, não é assim? Mas, irmãos, riqueza aqui não é apenas um valor muito alto, milhões na conta bancária. Não é somente isso. Tem pessoas que se perdem por tão pouco. Tão pouco elas negociam seus valores. Às vezes a pessoa começa a melhorar no cargo da empresa, ela já não quer mais buscar a Deus, não vai mais em vigílias, não se reúne mais com os irmãos. Às vezes é por tão pouco. Às vezes a pessoa troca de carro e aquilo já preenche o coração dela. Isso tudo Jesus disse que é um engano. É o engano das riquezas, dos bens materiais. Jesus certa vez foi abordado por um jovem que era muito rico e ele chega para ele e diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então diz, olha, você deve obedecer os mandamentos. E ele todo pomposo, né, todo orgulhoso, ele diz, graças a Deus eu tenho obedecido os mandamentos. Mas Jesus disse para ele, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dê esse dinheiro para os pobres e você receberá uma riqueza enorme no céu. Olha que promessa, irmãos. Eu tenho certeza que Jesus iria cumprir essa promessa. Mas Jesus disse, olha, de todos os mandamentos que você tem seguido, só falta um. Você não está amando a Deus mais do que o dinheiro. E esse mandamento é eterno, é para todos nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda tua força e tua sabedoria, com todo teu ser. Então Jesus estava dizendo, olha, você é um jovem exemplar, parabéns. Mas você não ama a Deus mais do que você ama esse dinheiro. Abandone esse ídolo que você tem no seu coração e você vai ser muito abençoado na eternidade. Mas irmãos, infelizmente, a Bíblia diz que quando aquele jovem ouviu isso, ele virou as costas, triste, abatido, porque ele era dono de muitas propriedades. Deixa eu te falar uma coisa, ter dinheiro não é pecado. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, é que é o pecado, é raiz de todos os males. Mas existe algo também que é muito perigoso. À medida que você vai ganhando muito dinheiro, acumulando muitos bens materiais, aquilo pode sufocar a palavra de Deus. Aquilo pode prender o seu coração. Então uma pergunta que você deve sempre se fazer, eu estaria disposto a abandonar tudo por amor a Jesus? Porque Jesus falou especificamente para aquele jovem. Ele não falou para todo mundo que tem dinheiro, olha, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Não, ele falou especificamente para aquele homem. Mas se você recebesse essa instrução de Jesus, você teria coragem? Então é isso que nós devemos ter em mente. O nosso coração tem que ser do Senhor. Amém? Então não caia nesse engano das riquezas, porque uma hora você pode estar lá em cima, outra hora você pode estar lá embaixo. E vice-versa, Deus pode te prosperar muito, mas o seu coração tem que continuar sendo dele. Amém? E o último espinho que tem prejudicado a vida de tantas pessoas, inclusive cristãos, é o anseio por outras coisas. Então Jesus falou do engano das riquezas, ele falou das preocupações dessa vida e ele falou também do anseio por outras coisas. E aí irmãos, pode ser uma infinidade de coisas, mas eu quero destacar uma aqui que eu me lembrei agora, que foi do rei Salomão. A Bíblia diz que o rei Salomão, que era o filho de Davi, ele ficou muito próspero, muito rico, mas tudo isso ele viu que era vaidade, aquilo não preenchia o seu coração. Porém, uma coisa fez com que ele perdesse a presença de Deus e foi o anseio pelos prazeres carnais. Irmão, Salomão foi um homem muito sábio, mas ao mesmo tempo ele agiu de forma muito ignorante. E sabe o que aconteceu? Salomão começou a se envolver com mulheres de outros reinos, de outros povos, e essas mulheres eram idólatras. E elas foram fazendo a cabeça dele, foram mexendo com Salomão, de forma que ele foi trazendo os ídolos pra dentro do templo. Irmãos, o templo que era consagrado a Deus, de repente estava cheio de postes ídolos, cheios de idolatria, porque aquelas mulheres influenciaram a vida de Salomão. E a Bíblia diz que quando essas mulheres corromperam o coração dele, Salomão já não servia a Deus como serviu o seu pai Davi. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existe também o anseio por coisas que às vezes podem parecer boas pra nós, mas elas podem corromper o nosso coração. Então, o cristão de verdade, ele vigia todo dia, ele vigia e ora, porque ele sabe que qualquer coisa pode nos afastar do senhor. Então, eu creio que essa mensagem falou o seu coração. Escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a receberem também este alerta, essa advertência da palavra. Não se desvie, esse é o meu conselho. Eu vejo pessoas hoje em dia, irmãos, que já estão afastadas há tanto tempo. É uma dificuldade tão grande pra elas voltarem pro evangelho, pra palavra. Então, não perca mais tempo, renuncie tudo que for preciso. Entrega o teu caminho ao senhor e ele vai cuidar de tudo. Amém? Eu sei que muitas vezes eu também fico ansioso, eu fico preocupado, mas eu estou sempre voltando a alinhar o meu coração com o de Deus, porque eu sei que eu não posso perder a bênção. A palavra do senhor pra mim é a coisa mais importante na minha vida e deve ser na sua também. Amém? A palavra e a oração, é isso que nos mantém livres desses espinhos, dessas armadilhas, desses enganos da vida. Aleluia. Então, agora nós vamos orar, eu quero interceder por você, mas você também vai fazer a sua oração. Você vai pedir ao pai que te abençoe e que te preserve, te conserve com uma fé pura e genuína em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos e no final eu quero que você compartilhe. Vamos enviar para o maior número de pessoas, para a honra e glória do senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença neste momento e eu quero te agradecer, ó Deus, por esta mensagem. Obrigado, senhor, porque esta palavra tocou profundamente e nós precisamos realmente, meu pai, nos livrar de todos os embaraços dessa vida. Esses espinhos que sufocam a palavra muitas vezes, que são a preocupação, a busca pelo dinheiro e a busca pelas outras coisas. Pai, quantos de nós perdemos horas e horas, dias e dias, buscando outras coisas que não são a palavra, que não são aquilo que agrada o teu coração. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço que muitas e muitas vidas agora comecem a abrir o coração para que a semente entre e para que dê muitos frutos. O próprio senhor Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu para que a gente venha dar frutos e que esses frutos permaneçam. Ó Senhor, nós te pedimos perdão por tantas vezes em que o nosso coração se desviou da verdade. Quantas vezes, meu pai, o pecado foi mais atraente? Quantas vezes nós não demos ouvidos à voz do Espírito Santo? Senhor, nos ajude a permanecer firmes aqui na tua presença, dia após dia. Não deixe essa obra parar, senhor. Eu creio que ela nasceu no teu coração, meu pai, e que o senhor possa trazer as pessoas para receber da tua palavra. Que esses momentos de oração venham fortalecer cada um dos meus irmãos. Ó Deus, eu peço uma benção especial por todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão cheios de problemas, meu Deus. Eles não sabem mais o que fazer. Jesus, abre portas, dá sabedoria, senhor. Não nos deixe, senhor, sem uma resposta, sem uma saída. Nós estamos aqui entregando nas tuas mãos as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Ó meu pai, nós consagramos a ti este dia. A nossa vida, a nossa família, meu Deus. Pai, não nos deixe, senhor, continuar nessa vida turbulenta, nessa vida sem propósito. Senhor, traga alegria, pai. Eu vejo agora, meu Deus, muitas pessoas tristes por dentro. É uma tristeza profunda. É uma depressão que parece que só aumenta. Ela nunca vai acabar. Ó meu Deus, tem misericórdia, pai. Alegra o coração deste homem e desta mulher. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó meu Deus, visita-nos com a tua alegria, pai. Derrama da tua presença, senhor. Tira de nós toda a tristeza. Se for algo vindo do inimigo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Ó meu Deus, quantos agora estão ansiosos com as coisas desta vida, preocupados assim como Marta, sendo que uma coisa só é importante, a nossa oração, a nossa devoção, a nossa obediência. Ó meu pai, nos ajude a cumprir tua vontade, porque não tem sido fácil. Muitos já caíram pelo caminho, senhor. Dez mil à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas eu creio que nós não seremos atingidos. Eu creio que o senhor está nos fortalecendo hoje e nós vamos dar a volta por cima, meu Deus. Nós vamos sair daqui transformados para a honra e glória do senhor, é a que eu te peço. Visita-nos, ó Deus, que hoje seja um dia muito especial, um dia de vitória e que o teu nome seja glorificado e que a gente venha caminhar na força do senhor, assim como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui comigo e eu te peço, livra-nos de todo o mal. Livra-nos desses espinhos e que o senhor nos dê um coração puro e reto, um coração obediente e que nós possamos dizer de todo o coração, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa, como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então, faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.